Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como viveu e tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar, eu sei como é uma coisa boa Mas que nem sei, qualquer canto é melhor que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem, óbvio na esquina Temos você e o senhor está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu abraço certo e a sua voz Você me perguntou a minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade e não vou voltar no sertão Pois vejo firme no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na vida viva do seu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Na parede da memória Esta lembrança é o quadro que dói mais Minha dor Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo que fizemos Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos como os nossos pais Nossos filhos Nossos filhos Nossos filhos ainda são os mesmos E as aparências Nossos filhos Nossos filhos ainda são os mesmos Nossos filhos Nossos filhos ainda são os mesmos Aplausos 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 Aplausos